Eu vou ter que ser atacada por estrelinhas o resto do dia Ai, tô com a equipe Pode parar Eu vou ter que me comunicar com o megafone o resto do dia Ah, não vou ter de Você aí que tá assistindo vai se inscrever no meu canal? Não, vai ter que se inscrever Eu vou ter que falar igual um mínimo O dia inteiro Ah, banana